O cabelinho entende, vai ver a coincidência e nem a voz parecida com o sertanejo. Mas, gente, eu amo louvar o Senhor. Eu gostaria muito de convidar você a adorar a Deus de todo o seu coração. Amém? Seja bem-vindo Obrigado, Deus Tens liberdade aqui, Senhor Tens liberdade aqui, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo Diga isso pra ele, ele precisa ouvir Tens liberdade aqui, Espírito de Deus Espírito de Deus Deus vem, vem, vem Tens liberdade aqui, Cante forte hoje aqui, Espírito Santo Diga, Pai Eu sou tua casa Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Muitas coisas Muitas coisas de lugar Eu sou tua casa Muitas coisas de lugar 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 Essa coisas de lugar Muitas coisas de lugar Muitas coisas de lugar Afavorada Eu sou teu lar Diga a fé Toda a dor é minha Toda a dor é minha Sou pra casa, rapaz Afavorada Eu sou teu lar Toda a dor é minha Toda a dor é minha